Sim, gente, compartilhei com vocês aqui momentos tão especiais do meu casamento e agora a pergunta que não quer calar, estou divorciada. Me arrependi do meu casamento? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valcele Mendes, aqui do canal do Valcele Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. E com intimidade eu vim aqui contar pra vocês que eu me divorciei, né? Uns três meses depois que meu bebê nasceu, eu dei entrada com o pedido de divórcio. E nessa pandemia, menina, tudo foi tão rápido, tudo pelo WhatsApp. Procurador, como é que é? Defensoria Pública de Resende está de parabéns. Que trabalho eficiente, rápido e limpo. Muito bom mesmo. E, gente, sim, me divorciei. Porque, né, gente, às vezes as coisas têm que seguir um caminho, às vezes não é o caminho que você escolhe, mas é o caminho que você tem que passar, que você tem que viver. Lá no futuro eu vou entender, eu vou descobrir por que eu tive que passar por isso. Posso com toda certeza afirmar que as coisas ficam muito melhores depois que o bebê nasce, porque grávida, um turbilhão de emoções, meu Deus, eu digo que eu nunca chorei tanto. Eu acho que na minha gravidez eu chorei mais do que eu chorei minha vida inteira, mas muito, tudo bem que eu passei por coisas bem difíceis, mas porque eu estava grávida, né? Foram coisas muito, 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 muito intensas, né? Que eu teria resolvido de outra maneira, como eu estou resolvendo agora, né? E, gente, então, me arrependi do meu casamento? Claro que não. Nunca, nunca, em tempo algum, eu vou me arrepender de algo que me fez ter um bebê tão lindo e tão maravilhoso aqui na minha vida, que é o Pedro, que é o meu filho, que é a certeza da misericórdia de Deus na minha vida, sabe? É aquele momento que eu estava angustiada, ao mesmo tempo que foi o que me fez chorar, mas foi o que fez também parar de chorar. Meu filho foi o que me fazia parar de chorar, que eu pensava, meu Deus, eu tenho um filho dentro de mim, sabe? Então, não tem por que eu me arrepender. Por muito tempo eu fiquei me questionando e falando, meu Deus, por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Eu sei que é uma lição que eu tenho que aprender, não, eu sei que eu vou aprender muita coisa com isso, e realmente, gente, eu aprendi, mas eu ficava, mas meu Deus, eu não quero aprender nada! Deixa eu continuar ignorante mesmo! E, gente, eu fui entender que realmente são lições que a gente tem que aprender, porque às vezes a gente é muito boba, a gente é muito trouxa na vida, em que sentido? Em confiar demais, em amar demais, não me arrependo de ter amado, eu falo sempre, gente, se eu não amasse meu marido, é um marido dos outros? Não, né? Tinha que amar meu marido mesmo. Mas às vezes, assim, em escolher quem melhor, né? Quem você deposita, ou às vezes ponderar, muito difícil pra mim falar isso, porque eu amo amar, eu sou intensa, eu sou má, as pessoas falam, você falava com brilho nos olhos do seu casamento, gente, eu vou falar com brilho nos olhos de tudo, porque eu sou assim, eu tô aqui gravando esse vídeo desse jeito, sabe? Eu tenho essa intensidade, e esse brilho em tudo que eu faço, em absolutamente tudo. Eu vou dar aula às sete da manhã, sou professor de educação física, às sete da manhã eu tô falando de queimada, como se fosse a sétima maravilha do mundo, as minhas crianças acham que eu que inventei a queimada, pra você sentir o grau. Eles acham que eu que inventei o pique-bandeira, porque eu falo com muito amor e muita energia em tudo que eu faço, eu sou assim. Mas, realmente, né? Eu aprendi. Eu tô falando do meu divórcio animada, dá pra vocês entenderem como que é a pessoa. E agora eu tô muito disposta. Eu costumo dizer que eu realizei meus sonhos de infância, meus sonhos de criança, que foi me casar e ter meu filho. Ponto. Agora eu vou realizar os meus sonhos de adulta, os meus projetos, os meus planos da mulher adulta. E eu convido vocês a acompanhar. Ai, porque agora, meu amor, o céu é o limite pra Val aqui, tá? Então, fiquem comigo. Um beijo no coração de vocês. Se vocês são interessados em ver essa nova Val, continue aqui no canal. Vou continuar falando, se vocês quiserem, de casamento. Trauma zero. Não quero me casar mais, porque do jeito que eu casei, né, gente? É só uma vez. Mas eu continuo acreditando muito que tem pessoas que estão dispostas, que ficam o pezinho ali e que vão até o fim. Eu era uma dessas pessoas, mas só dá certo quando são dois, né? E bora que vida que segue. Casamento é lindo. ter filha lindo. Mas a realidade te chama. Te chama. E você tem que aprender a olhar pra ela e entender o que você vai fazer com tudo isso que cai na tua cabeça. E eu quero mostrar pra vocês, porque a reconstrução também é um lindo processo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Fui!